É o rush na pista, então todo mundo olha Rush começa a dançar e todas as calcinhas se molha Puxo dela é uma piscina, eu vou precisar de uma boia Ela veio pro Brasil só pra caçar minha jubóia Bota um tito no fuzil, ele vai te ensinar a dançar Chega de putarinha e volta pro tema já é Então eu vou te perguntar, who's there? People always told me, be careful what you do Don't go around breaking young girls' hearts And mother always told me, be careful who you love Be careful what you do, but the life becomes the truth Paying to feel the change about my love And then she just said, yeah Attila, I am the one But the kid is not my son She says I'm the one But the kid is not my son L4, L4, Billy James